Hello, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje mais um favoritos do mês Favoritos do mês de abril, isso, favoritos do mês de abril, tá? E você que gosta de vídeos de favoritos, por favor, já deixe seu joinha aqui pra mim e se inscreva no canal se você não é inscrito e vem fazer parte dessa família Também me siga lá no blog que é o isassoares.com.br Isassoares com dois Zs, tá? E pra você que gosta de saber qual a cor do batom que eu tô usando, eu estou usando hoje o Nina da nossa musa Bruna Tavares, tá? Batom em bala maravilhoso, um dos meus favoritos E vamos deixar ele blá 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 e vamos descobrir quais foram os meus favoritos neste último mês, tá bom? E pra começar, vou começar com uma coisa que eu geralmente não costumo trazer aqui, que é perfume Esse mês eu usei o Eliana Cristal em algumas oportunidades e confesso que gostei muito É um perfume muito, muito, muito bom A Jack T e a Eliana arrasaram aqui, tá? Nessa inspiração que é este perfume Vou falar também aqui de produtos de cuidados e hoje eu trago a magia de unicórnio da Colos Também foi um dos produtos que eu mais usei na minha rotina, principalmente no que se trata de rotina noturna, tá? Foi um dos produtos que eu mais usei, foi a magia de unicórnio da Colos E tenho dito que tenho amado Tenho o da Cat Make, mas é aquele na versão oleosa Eu já tô doida pra adquirir o na versão sem óleo, tá? Pra poder ver se é bem similar com o da Colos Ainda, de cuidado com a pele, vou de água micelada Ruby Rose Maravilhosa Tenho que dizer que não deixa nada a desejar pra L'Oreal, tá? A água micelada L'Oreal é algo que eu gosto muito, muito, muito Mas tenho que dizer que Ruby Rose arrasou nessa fórmula E não deixa nada a desejar E é um produto baratinho Então, se você aí tá querendo adquirir uma água micelada e não quer gastar muito Vai de Ruby Rose porque ela veio com tudo, tá? E vou agora falar de máscara de cílios É a que eu tô usando hoje, tô testando Muita gente já fez resenha Mas logo logo eu trago a minha aqui no que eu achei, tá? Que é a Wonder Lashes da Bruna Tavares, da Nossa Diva Essa máscara, gente, ela é bem diferente de todas as máscaras que eu uso Porque ela tem esse aplicador bem pequenininho, tá? Mas que deixa esse cilhão aí lindo, lindo, lindo Então, tenho amado testar e usar no meu dia a dia Vamos aqui agora com um produtinho que já tinha um tempo que eu não usava Mas que gosto muito, que é o do Summer da Mais Vaidosa Ele é aquela versão que tem um iluminador e um bronzer, tá? Gostei muito, usei muito esse bronzer na minha última semana E confesso que esse iluminador eu tava utilizando na minha pálpebra móvel Para poder iluminar, tá? No dia a dia, que dá aquela iluminada sutil, discreta Gostei muito, muito, muito Falando de iluminação Usei muito esse trio Strobe da Fenza Tenho gostado muito Principalmente a cor 2 e a cor 3, tá? Vou fazer aqui um swatch pra vocês Principalmente essas duas cores Ele tem essa cintilância linda Para o dia a dia, perfeita Então, usei muito, muito, muito Nas últimas semanas também Vou agora pra uma coisa que eu gosto muito Os cachorros todos resolveram latir agora Então, não se sintam ofendidos, tá? Eles só tão querendo conversar Uma coisa que eu gostei muito de usar Que eu amo usar, na realidade Foi o Lip Balm da Louis Anse Esse aqui, que é em versão bolinha O meu já tá ficando até fundinho Já não tem mais bolinha, na realidade Tô gostando muito de utilizar Antes de passar batom mate líquido, tá? É uma dica aí pra você Que não quer que seus lábios fiquem muito ressecados Tenho um corretivo E é o da Maybelline O State Age Rewinding, tá? O inglês da pessoa, maravilhoso Que é esse corretivo aqui Que tem aquela esponjinha Que é super famoso Que a Maybelline trouxe recentemente pro Brasil Que é mega caro Esse meu aqui, quando eu comprei Eu comprei no Mercado Livre Já faz um bom tempo E utilizei ele nesse último mês E gostei demais, demais Do efeito dele, tá bom? Tenho aqui três sombras soltas E um pigmento Vou começar pelo pigmento Que é o pigmento nude Da Candice Merenice E eu comprei ele Por causa da Sandra Pernato E por causa também Da Jessica Make Esse pigmento é muito maravilhoso Então, sim Nude da Candice Próximos produtos são Três sombras uno Como eu falei pra vocês Tenho essa aqui Da Ace Makeup Que era antiga água de cheiro Não temos mais aqui Esse aqui é na cor Fashion 2 Tenho também A unitária da Louis Anse Que ela não tem referência, tá? Ela tem uma numeração aqui Que é L269B Mas não tem nenhuma referência Entre 1, 2, 3 ou ABC Como a marca Eu geralmente gosto de colocar E também tem uma 02 da Vult Tá? Usei muito nesses últimos Nesse último mês E de paleta de sombra Eu voltei com a minha paleta de sombras Love Nudes Da Louis Anse Na versão A Amo essa paleta Por causa dessa cor aqui, tá? E usei muito, muito, muito Este mês também Então é isso Esses foram os meus favoritos de abril Por favor, me conta aqui embaixo Se algum desses produtos já foi Ou é o seu favorito Também não deixe de me deixar Sugestões de vídeos, tá? Pra vocês verem imagens E um pouco mais Sobre esses produtos Passa no link do blog Que tá logo aí abaixo E também Deixe seus comentários por lá De o que você quer ver no blog Porque lá tem muito conteúdo Que às vezes não chega Aqui no canal, tá bom? Então é isso Meus amores Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um super beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau